Música Falou rapazes da beleza, vamos ver que sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, sim, saiu a nova versão do Pixelmon, velho Agora estamos na versão 5.0.4 do Pixelmon, né velho E eu vim aqui nesse vídeo trazer pra vocês o que mudou e o que não mudou aqui pra vocês, beleza Mas bom, galerinha, antes de começar esse vídeo, queria falar que vocês deixaram o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo, beleza E ontem não teve vídeo, galera, porque infelizmente aconteceu um acidente comigo, tá ligado Tava eu, o Peck, o Wii, o Phantom e a galera que é a nossa amiga aqui de Londrina no carro, tá ligado Infelizmente a gente bateu o carro, então por isso que eu não fiz vídeo ontem, tá ligado Espero que vocês entendam e torço aí pra tudo der certo, tá ligado, galera Porque é, bateu o carro, mas foi aí, então deixa o like aí no vídeo que vai precisar, galerinha Eu vou precisar, mas é nóis, galerinha Então é isso aí, velho, vamos lá pro vídeo porque interessa, né Bom, atualização não foi uma grande coisa, galera Não atualizou, tipo, pokémons fodas pra caramba, tá ligado Não adicionou, tipo, por exemplo, é... sei lá, alguma coisa que vocês estavam esperando tanto Não, essa atualização, galera, foi mais pra corrigir alguns bugs, sim Alguns bugs da versão 5.0.2 e da 5.0.3, né Que foram atualizações, tipo assim, mano, revolucionárias pro Pixelmon, tá ligado Então, velho, eles vieram a corrigir os bugs, beleza Bom, eu vou ler pra vocês aqui o que atualizou, ó É... bom, a primeira coisa que atualizou, galera, foi que agora os ovos, sabe os ovos Eu vou pôr no Game Mode, mas tudo o que eu vou pegar é da minha série, galera Tudo o que eu pegar aqui eu vou tirar depois, tá bom Eu vou pegar, então, ó, eu vou fazer isso daqui e vou pôr aqui isso Só pra mostrar pra vocês, depois eu vou tirar tudo Não vou ficar com o lado que eu mostrar aqui pra vocês, beleza É... se não me engano, a... é... como que é o nome daquele negócio do Pixelmon, velho De... de fazer o Pokémon lá Ah... deixa eu vir aqui, acho que não vai ter, mano É... alguma coisa Block, Ranch Block, eu acho, Ranch Block Vamos dar uma olhada aqui, ó Ranch Block Isso daqui, galera, pra quem não sabe, isso daqui, você pode bridar os seus Pokémons, tá ligado Então, o que você faz com isso, velho? Você pega e coloca os seus Pokémons Por exemplo, ah, eu quero fazer um Dragonite com um Charizard Eu vou lá, coloco e eles fazem um ovinho, tá ligado E sempre foi muito bugado, galera, essa questão dos ovos do Pixelmon, tá ligado Sempre tinha que andar mais que o mandato, tá ligado E, mano, era muito saco, porque você tinha que andar muito, 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 muito E isso sempre foi um bug, galera E agora eles atualizaram isso, ó Eu vou ler o que tá escrito no site Nós temos o significado de relaxar a tempo da velocidade quanto os ovos, tá ligado Tornando possível para chocá-los mais rápido ao montar um Pokémon Então, se você montar num Pokémon, galera Por exemplo, num Entei, num Suicune Ele vai ser mais rápido de você andar, tá ligado Ou você usando poções de velocidade Ou aquela Running Bots, tá ligado Aquela bota de correr do Pixelmon Então, se você usar ela ou usar uma poção de velocidade Você vai chocar mais rápido os seus Pokémons, tá ligado Nós encorajamos você a explorar o mundo Em vez de afogar-se em uma piscina de fluxo circular com lágrimas de tédio Eles são bem zoeiros em relação a esse negócio de colocar, tá ligado Então, velho, agora quando você fizer um Pokémon, tipo, brindar e tudo mais Você pode, tipo, andar em cima do seu Pokémon Em cima de qualquer coisa, mano Ou tomar uma poção de velocidade Ou colocar as botas, tá ligado Que você vai conseguir chocar mais rápido os seus Pokémons E antes não dá pra fazer isso, tá ligado Então, velho, isso foi uma coisa bem legal Que bem provável que eu vou fazer na minha série aqui, galera De Pixelmonster 2.0.3, velho Fazer uns ovos, chocar uns ovos E testar, ver se realmente dá pra gente fazer isso, tá ligado Então, velho, muito bacana mesmo, velho Beleza, vamos lá pra segunda coisa Aí ele fala, né Falando de afogamento Agora você pode ser mais imprudente Quanto matar Madikarp em um rio Para não evoluir seu Pokémon inicial Como você não pode mais se afogar quando seu Pokémon está evoluindo Um par de outras falhas de evolução e problemas relacionados Foram corrigidos também Com o objetivo de tornar a evolução uma celebração Em vez de uma moeda de flip Bom, como assim, galera? Toda vez que você vai começar um... Tipo assim, jogar o Pixelmon O que você faz? Você não vai atrás de Pokémon forte pra matar, tá ligado? Você vai atrás de Madikarp, né, velho? Então, o que eles colocaram agora? Ai, meu joelho tá dando muito, galera É... Eles colocaram agora, mano Um sistema que você não se afoga mais Quando seu Pokémon estiver evoluindo Então, velho, olha aqui Se eu estiver aqui, ó Evolumatando um Pokémon, ó Se eu estiver aqui, ó Derrotando um Pokémon, ó Ó, tô derrotando um Pokémon aqui Beleza, beleza, beleza Pum, meu Pokémon evoluiu, tá ligado? Você não vai morrer, mano Você não vai morrer de coisa, mano De afogamento, velho Porque eles melhoraram isso, então, velho Isso é muito bom mesmo, velho Porque geralmente a gente tava lá, tipo Derrotando um Pokémon Nosso Pokémon evoluía E você morria, tá ligado? Você morria afogado Então, isso foi muito bom mesmo, velho Muito bom mesmo Beleza Então, velho Agora você pode evoluir Seu Pokémon tranquilamente Mas, galera Os treinadores do NPC Estavam, às vezes, despreocupados Deixaram a batalha Depois de um único Pokémon morto Nós melhoramos ele, tá ligado? Então, agora Os NPCs treinadores, velho Se eu não me engano Tem um NPC treinador ali, ó Ali pra lá Vou indo falando pra vocês Agora eles vão estar melhorados, galera Sim, eles vão estar melhorados Porque Eles não vão bugar mais, tá ligado? Se eu não me engano Não tem um treinador aqui, mano Se eu não me engano Então eles não vão estar mais bugados, tá ligado? Eles não vão mais falhar Vamos testar aqui Vamos testar aqui Vou dar um Poker Hill aqui Poker Hill E vou testar aqui o treinador Será que ele tá aqui? Vamos dar uma olhada Deixa eu pôr o chat também Que isso é outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês depois Beleza Isso tem que ser um treinador, cara? Eu acho que é, né? Ó Isso daqui acho que é o mais forte daqui, né? Ele é level 15, cara Não dá graça batalhar com ele Level 15 Ah Tudo bem, então, né, velho? Tudo bem Mas vamos batalhar, vai Vamos derrotar ele Com um meio hit Mas tudo bem Eita Ah Só pode ser treinado por um player Ah, beleza Entendi Mas, mano Esses NPCs agora, galera Eles estão melhorados, tá bom? É que você só pode batalhar uma vez com eles Entendeu? Mas eles estão melhorados Então, mano Não vai mais bugar, velho Muita gente já bugou Muita gente já reclamou pra mim Que esses treinadores Eles bugam com vocês, né? Então, velho Isso também é uma coisa que eles melhoraram Beleza, galerinha? E agora, mano A coisa que eu achei mais da hora, velho Que eles atualizaram nessa versão, velho Ó Foi descoberto que os Pokémon lendários Não gostavam de água Apesar de muitos poderem voar e nadar É... Eles falaram que levaram eles numa bomba de... De água, tá ligado? Eles são muito zoos em relação a isso É... Então você verá Lugia, Kyogre Latios e Latias, velho E o Lago do Trio, galera Com mais frequência Se eles já eram os Pokémons mais, tipo... Que exponavam mais fáceis Agora eles vão estar mais fáceis ainda, velho Sim, velho Eles vão estar muito mais fáceis agora, galera Sim Vai estar muito mais fácil Você encontrar Latios, Latias, Kyogre, tá ligado? Então isso foi uma coisa muito boa mesmo, velho Então, velho Eu fiquei bastante feliz com isso, entendeu? Então, velho Vamos aguardar aí, mano Que nossa série vai ficar legal De ficar capturando Lugia, Latias, Kyogre Mano, muito da hora mesmo, beleza? Então, vamos lá pro último aqui, agora Que... Não, tem mais algumas coisas ainda É... A distorção no meio... Ah, o teletransporte Esse negócio de voar Tipo assim, sempre quando a gente voava nos Pokémons, galera Antes, tipo assim, ficava meio que bugado, tá ligado? Agora não Agora tá tudo certinho Você vai poder andar com o seu Pokémon Voar com o seu Pokémon numa boa, beleza? Então, velho Isso vai ser muito bom mesmo Vamos ver se spawna, mano Algum Pokémon lendário aqui Lógico que eu não vou pegar Mas eu queria ver se spawnava, mano Será que não vai... Deixa eu pôr de noite Será que vai spawnavar? Tão fácil assim? Vamos ver, vamos dar uma olhada Se eu tô no Deep Olsen Tô no Deep Olsen, beleza? Vamos dar uma olhadinha Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Tá ficando de noite Vamos ver se vai spawna Eu acho que não vai spawna tão fácil assim Mas, mano, se spawnavar vai ser muito legal Acho que não vai spawna Acho que não vai spawna Ah, beleza, então Beleza Beleza, em relação ao tipo a volta vai ser corrigido também Os fósseis, galera Agora eles não se reproduzem mais, tipo Sabe, sozinhos A reposição celular agora está limitada a Pokémon Que na verdade não se reproduz como células reais Então, velho Os pokémons fósseis foram arrumados também, velho Muito da hora, velho E agora a última coisa que muita gente queria, velho Como sugerido por trailers anteriores Anteriores Temos um lote de pokémons que estão prontos para serem adicionados Então, eles têm vários pokémons que eles estão fazendo Para serem colocados no Pixelmon, tá ligado? Bom, mas já que teve alguns atrasos E tipo assim, eles não vão liberar o negócio por meio fazer, tá ligado? Eles querem terminar certinho Para aí lançar a nova atualização, tá ligado? Eles estão decidindo, mano, colocar uma correção de bugs, galera Que eu achei que foi muito... Ó, spawnou 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 o lendário Ali, ali o Lugia Vocês viram como tá muito mais fácil? Vocês viram como tá muito mais fácil? Ó, ó o Lugiazão aqui Não vão pegar, mano, porque eu vou roubar a minha seda dele Mas não vão pegar Mas, mano, vocês viram como tá muito mais fácil, velho Mano, absurdo Sério Absurdo mesmo, velho E, então, mano Eles estão com uma lista gigante de pokémons para ser adicionados, galera Vamos aguardar para os próximos... Próximos... Semanas, não sei Que bem prova que vai vir a atualização 5.0.42 Ou 5.5, né Que eu acho que vai vir pokémons novos Vai vir novos lendários Vai vir muita coisa nova, galera Então, velho Eu vou deixar aí na descrição para vocês baixarem essa nova versão aí, beleza? Pode ser uma versão muito... Tipo, com muita coisa Mas, mano É uma nova versão do Pixelmon E vocês sabem que eu trago sempre as coisas em primeira mão para vocês, beleza? Mas, então, é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixe seu like no vídeo embaixo Porque é muito importante para o vídeo e para o canal, beleza? Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza, galera? Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E deixe aquele likezão maroto, galera Então, é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E tamo junto